O técnico Lucas Piscinato teve um início promissor no Corinthians feminino, especialmente em termos de resultado. Desde a sua chegada para substituir Arthur Elias, o comandante conquistou vitórias em todos os cinco jogos disputados pelo clube até agora. Fala Fiel! Antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixa aquele like para fortalecer. Já tive o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão. Agora sim, vamos continuar a notícia. Sobre o comando de piscinato, as bravas foram campeãs da Supercopa, que marcou o início da temporada do futebol feminino nacional no Campeonato Brasileiro da Modalidade. O time ao venceu seus dois primeiros jogos contra a Grêmio e América Mineiro. Neste período, o Corinthians marcou 14 gols e sofreu apenas 3 em 5 partidas. A nova comissão técnica tem a missão de manter o alto nível do desempenho estabelecido por Arthur Elias e a sua equipe, que atualmente estão envolvidos com a seleção brasileira. Na última quarta-feira, o futebol feminino do Corinthians sofreu uma perda com a saída de Cris Gambaré, que assumiu o cargo de coordenadora técnica das seleções femininas da CBF. O próximo desafio do Corinthians feminino será contra o Flamengo na segunda-feira, fora de casa. Atualmente, o timão lidera o Brasileirão feminino. Fala, Fiel. O que você está achando do desempenho do Lucas Piscinato à frente do futebol feminino do Corinthians? Comente aí. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e inscrever nosso canal. Aqui você sabe, né? A ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do timão. Então, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e vai, Corinthians!